voltei é para mais um vídeo no meu canal dessa vez eu quis fazer um vídeo é montando um bom plano para entrar no mundo do day trade é tudo que eu coloquei aqui foi com base no que eu vivi e com base no que algumas pessoas que eu entrei em contato também viveram às vezes a gente cai de paraquedas nesse mundo do day trade né a gente encontra uma propaganda ou escuta algum parente ou algum amigo ou algum conhecido falando sobre o assunto é mas ninguém fala ninguém dá dicas boas dicas ninguém fala o necessário o básico e o importante antes da gente cair de queda nesse nesse mundo do day trade e tem umas questões é que a gente só vai perceber depois de já tá nesse mundo tempo depois já um tempo é quando é acabou dando errado é tem dado errado e a gente insiste e por conta dessa questão eu quero fazer esse vídeo é para quem é iniciante para quem quer ter boas dicas e daí eu tô fazendo esse vídeo para essas pessoas que são iniciantes e estão pensando em entrar no mundo do de day trade ou entraram mas ainda estão bem no início e não tem muitas informações sobre o assunto eu quero dessas dicas para ajudar um pouco é eu queria muito ter é na minha época lá em 2020 quando eu iniciei isso eu queria muito ter achado um vídeo desses que pudesse me alertar muito sobre esse assunto que pudesse me falar dessa forma quem sabe eu tivesse perdido menos tempo e quem sabe eu não tivesse pedido tanto dinheiro é no day trade agora é analisando tudo é vendo como que eu errei é no início e como eu queria ter feito diferente né mas é o tempo não volta né o tempo não volta já passou quatro anos e eu tô na na caminhada e eu sei de outras pessoas que tem cinco seis anos e ainda estou na caminhada tem e tem gente que consegue é de em alguns meses é um ano dois anos consegue é se resolver nesse day trade é mas é cada pessoa tem tem o seu tempo graças a deus agora eu encontrei uma boa mentoria bom mentor e eu tô eu tô estudando estudando é tô estudando bastante mas depois do que eu analisei tudo e anotei tudo aqui vocês vão perceber que é para chegar no day trade precisava ter passado primeiro por outra estrada para que ajudaria bastante no desempenho é por isso que eu montei esse vídeo para ajudar vocês quem já tá nessa estrada há um bom tempo está na situação que eu tô vai concordar com que eu tô dizendo tenho certeza que vai concordar com que eu tô dizendo é é apresentado para gente em propagandas é o mundo de de facilidades né entre aqui você coloca tanto e ganha tanto principalmente para quem tá desempregado é acaba tendo havendo uma oportunidade é para tá resolvendo a sua vida financeira mas infelizmente não é bem isso não é vocês vão ver aqui no que eu vou apresentar para vocês é não é que esse mundo do day trade não é para a gente talvez depende do perfil de cada pessoa talvez seja talvez não seja é a gente só vai saber quando a gente arrisca e entra né e entra nessa entra nesse meio mas dá para evitar algumas situações né dá para evitar é um prazo tão longo assim para conseguir a consistência é dá para encurtar mais esse prazo dá para reduzir os gastos né que a gente acaba tendo infelizmente a gente acaba tendo quem não quer ter nenhum gasto é melhor nem entrar então porque não é assim que funciona e nesses últimos meses eu tenho pensado bastante que se eu tivesse feito tivesse ido por esse caminho tivesse feito isso que eu coloquei aqui nessa planilha é com certeza eu já teria encurtado mais uma prazo de da consistência e eu já estaria lucrando é não digo que muito mas eu estaria é já teria virado a tal chave né que falam né que a gente precisa virar a chave nesse caso a gente precisa virar a chave todo dia né no day trade é para se manter constante né nos ganhos mas é bola para frente é já passou esses quatro anos não tem como voltar atrás não tem como voltar o que já foi perdido é o que foi perdido de tempo de dinheiro de tudo é a gente encara era como um ensinamento é foi para aprender mesmo e partir de agora é seguir em frente né eu vou falar para vocês é o melhor plano para entrar no mundo do day trade faça o seu antes de tentar se não quiser quebrar é exatamente isso mesmo é antes de você entrar nesse meio faça um plano é faça todos os cálculos possíveis e só depois você você é dá o seu passo à frente como eu anotei aqui o day trade não é um jogo é uma profissão para dar certo essa profissão depende muito do seu emocional e psicológico então não entre nisso achando que você vai lucrar muito dinheiro em pouco tempo é importante estudar muito eu diria que tanto quanto um médico cirurgião teria que estudar para estar na fase de operar uma pessoa só que no seu caso você vai operar gráficos se o médico errar vai matar uma pessoa e se você errar vai quebrar financeiramente pode parecer bobagem mas faz toda a diferença para quem entende isso a maioria das pessoas acabam entendendo isso depois de muito tempo de muitos erros você tem a chance é de de acordar para isso antes de começar se você viu meu vídeo é antes de começar ou se começou mas não tem muito tempo nisso o primeiro passo vamos ao primeiro passo o primeiro passo é o planejamento bem como eu já tinha dito é às vezes a gente vê uma propaga de propagandas é a gente vê pessoas próximas de nós ou familiares ou amigos é nesse meio ganhando dinheiro ou dizem que ganha dinheiro né é fazer tem uma propaganda toda por volta disso e a gente já quer entrar logo de cara né a gente tem um dinheiro quer colocar o dinheiro quer achar um curso rápido uma coisa rápida para tá colocando dinheiro às vezes a gente nem coloca a gente nem procura curso a gente já vai colocando dinheiro logo e já entrando nisso e não é bem isso não bem não é bem assim assim como montar uma empresa assim como montar um negócio você precisa de planejamento se você não fizer isso é claro que vai dar tudo errado e você vai perder tudo vai perder tempo e dinheiro pense bem nisso tenha um bom planejamento para que seus investimentos não sejam uma furada a pressa é inimiga da perfeição nesse meio do day trade pode ter certeza certeza absoluta que a pressa é inimiga da perfeição para vocês terem uma ideia ideia desses quatro anos se eu não tivesse tido tanta pressa em executar e tá tentando entrar na real a pressa de me fez é alongar esse prazo eu tive tanta pressa que que eu já tô há quatro anos e quatro anos já se passaram né e nada evoluiu é mais por conta disso se eu tivesse focado em achar algo é aprender aquilo muito bem para depois executar talvez não tivesse perdido tanto tempo quanto eu perdi mas como está escrito aí é quanto mais pressa tiver para lucrar mais distante estará o seu objetivo vocês estão vendo aí vocês podem ver aí o histórico do meu do meu canal é os vídeos que eu postei infelizmente não adianta ter dinheiro e fazer um curso é preciso um pouco mais para dar certo nesse meio a disciplina e a paciência são de fato a alma do negócio eu estou reforçando isso que eu estou falando nesse meio a disciplina e a paciência são de fato a alma do negócio caso você não tenha terá duas opções a fazer ou você aprende a ter ou desista do mercado financeiro tem também a terceira opção né eu acabei colocando a terceira opção você vai aprender com muita dor e sofrimento esse caminho essa terceira opção é caso você insista sem ter paciência sem disciplina e aí você vai insistir entrar e você vai acabar aprendendo na com muita dor e muito sofrimento esse caminho e para montar o seu plano você precisa saber do seu perfil por isso da pergunta qual é o seu perfil tudo vai depender do seu perfil faça as seguintes perguntas para montar um plano antes de começar anote as respostas também e avalie tudo eu tenho um emprego e portanto um salário não sei um salário mínimo um salário que seja dois salários não importa o tamanho do salário você tem salário porque tem muita gente assim como eu que entrou nisso sem sequer ter um emprego sem ter um salário sem ter uma renda entendeu é isso que eu estou perguntando você tem emprego você tem emprego você tem salário aí agora você se pergunte meu salário eu gasto tudo e não me sobra nada ou consigo fazer com que sobre uma grana dele você tem é como ter uma um dinheiro extra desse seu salário ou não porque isso vai fazer com que você tome algumas decisões que você vai ver que vai ser errada outra pergunta é eu moro só tenho cônjuge ou moro com meus pais isso é um fator que ajuda ou atrapalha muito pergunte a você mesmo eu tenho filhos para manter eu tenho dívidas a pagar eu tenho uma reserva de emergência eu consigo fazer uma reserva dedicada somente ao day trailer eu tenho um horário para aplicar os estudos e as operações veja bem cada pessoa tem um perfil diferente e isso vai ser um fator que vai ajudar ou atrapalhar bastante por exemplo no meu caso eu sou desempregada não tenho salário eu moro com os meus pais esse é um fator que me ajuda um pouco mais ou menos eu não tenho filhos é eu não tinha reserva de emergência eu poderia ter pensado sim em fazer uma reserva somente ao day trade é porque assim eu não tinha um salário né porque eu não tinha um emprego mas eu consegui tirar um dinheirinho é do da internet eu tenho um outro canal no youtube canal sobre novelas resumo de novela falar sobre novela antiga mas tinha resumo de novela e ele passou a me render um dinheirinho e também eu achava alguns trabalhinhos na internet um outro trabalho que eu executava e me rendia alguma coisa e também como eu administro as compras mensais de casa e aí e e para mim permitiu que o dinheiro que sobra se sobrar algum dinheiro eu fique eu consigo ficar com ele então eu conseguia é juntar eu conseguia eu conseguiria juntar um pouco né durante um tempo se eu tivesse me preocupado apenas em aprender para depois colocar algum dinheiro né mas não foi difícil no meu caso e como eu não tenho um emprego emprego fixo eu sempre tive o horário completo da b3 para estar estudando e até operando mas assim eu já conversei com uma pessoa por exemplo que o perfil dela era diferente é um cara né ele tava desesperado para fazer funcionar na b3 e não tava funcionando tava dando errado e eu perguntei para ele qual era o perfil dele né eu perguntei como era a vida dele ele comentou que ele era casado tinha uma recém-nascida tava desempregado e já tinha contraído dívidas né empréstimo e isso isso é lógico que tava atrapalhando ele no desempenho dele não tinha como ele dar certo ainda é no caso dele ele teria que dar um tempo no day trade e achado um emprego para resolver as questões dele primeiro diferente por exemplo de uma pessoa jovem de entre 18 e 25 anos que mora com os pais tem um emprego né e tem pelo menos um salário mínimo mínimo não tem filhos para manter essa pessoa se ela entender o que eu falar depois tem tudo para dar certo no day trade tem tudo para dar certo na verdade no mundo de investimentos né para não viver apenas é do salário é apenas de um emprego principalmente se ela não tiver dívidas e é uma pessoa que que não gasta tudo o que ganha é diferente por exemplo de uma pessoa por exemplo um homem casado é que tem filhos para manter ele tem um emprego mas é dependendo da renda dele é pode ser que dê certo pode ser que não e aí se tiver dívidas e não tem não tiver reserva de emergência por exemplo isso vai atrapalhar muito no desempenho dele e dependendo da mulher que ele tiver do lado por exemplo ou ela pode ajudar ou pode atrapalhar né são vários perfis diferentes e que fazem toda a diferença você tem que planejar tudo é deixar tudo alinhado antes de entrar no mercado financeiro é não é quer dizer mais precisamente no day trade eu digo mercado financeiro mas tem vários várias coisas diferentes pode ser feito mercado financeiro não necessariamente somente o day trade mas como eu tô falando diretamente para quem quer mundo do day trade vai ter que reajustar algumas coisas geralmente vai ter que reajustar reajustar algumas coisas na vida dependendo do perfil que tem é claro e se você tem a reserva de emergência melhor ainda aquela pessoa que aquele homem ou aquela mulher que é casado que tem que o companheiro a companheira é dá um voto de confiança pelo menos e aceita que essa pessoa entre no day trade e ele tem uma ele ou ela tem uma reserva de emergência as dívidas estão em dias não tem dívidas é tá tudo certo na vida vai dar mais certo do que é do que a pessoa que é o contrário por exemplo né só exemplo mas vamos seguir adiante com o vídeo as perguntas feitas podem parecer bobagem mas no final das contas faz toda a diferença para fazer isso funcionar eu sei que talvez é pelos resultados que eu demonstrei no canal de eu ainda não estar consistente possa ser que tenha alguém que não der bola para que eu tô falando que as pessoas gostam muito de de ver apenas quem tá funcionando é ver as dicas de quem já já chegou lá né no ponto que queria mas quem ainda tá no processo também tem tenho que ensinar porque aí você pode ver o que não deu certo para essa pessoa e não executar né não não fazer o mesmo que ela você pode tomar essa pessoa como exemplo e nem sempre é a propaganda que você vê de pessoas que estão bem resolvidas necessariamente é verdade pode ser que essa pessoa apenas esteja tentando te atrair a comprar algum algum produto dele para que essa pessoa possa viver com os rendimentos dessas vendas e aí essas pessoas acabam plantando falsas informações tem muito disso nesse meio e se a gente não tomar cuidado é a gente acaba caindo muita coisa errada coisas que não dá certo e aí a gente se prejudica então é me deu um voto de confiança e escute os meus conselhos que eu tenho para dar seguindo com o vídeo é você conhece o canal primo pobre no canal no youtube chamado primo pobre siga os conselhos dele já tem um tempo que eu sigo esse canal e tem boas dicas lá ele passa muita coisa boa e que isso pode ajudar bastante antes da pessoa entrar no mundo de 3 né primeira coisa que ele passa é quitar todas as dívidas que tiver se você tá endividado resolve primeiro a sua vida financeira que quita as dívidas e daí quando quitar as dívidas é faz o segundo passo né monta uma reserva de emergência que é importante depois disso é que você vem para o terceiro passo pois você ter resolvido a sua vida financeira né quitado as dívidas e feita reserva de emergência se vai trabalhar com day trade faça uma reserva dedicada ao day trade separe da reserva de emergência e nunca misture as contas nunca use a reserva de emergência no day trade quando as pessoas estão muito endividadas acabaram pegando o dinheiro que não podia acabaram pegando o dinheiro de reserva que tinha e para tentar isso porque tem não tem a paciência disciplina e querem resolver tudo num dia só só que isso não vai resolver em um dia e depois desses três primeiros passos muito importantes é tem um quarto passo faça investimentos que te gerem uma renda extra ou investimentos que pague logo a tua aposentadoria no salário aposentadoria né digamos que se você por exemplo aplicar no cdb com liquidez diária ou investir na renda variável não de trade mas em fundos imobiliários por exemplo isso vai ser de grande ajuda dica de ouro caso você quebre a conta e acabe a reserva do day trade não use a reserva de emergência cliente no day trade e não faça conta tomando empréstimos com banco com agiota ou com parente e amigos não faça essa besteira não cometa esse erro basta levantar um novo capital dedicado ao day trade enquanto você volta a estudar pois se quebrou a conta é porque ainda precisa estudar mais não vai adiantar se desesperar para voltar a conta real pois se fizer isso vai quebrar novamente antes de formar outra reserva por day trade é só vocês verem analisarem todos os exemplos que tem de pessoas falando sobre esse assunto no youtube nos grupos de whatsapp no grupo de telegram pode parecer besteira mas muita gente que comete esses erros daí vamos depois de fazer todas aquelas questões vamos ao segundo passo comece pelos investimentos em renda fixa se puder ou ao menos renda variável sendo ações e fundos imobiliários receba dividendos como renda extra ou salário se for possível não comece pelo day trade deixe ele para o final até porque vai levar um tempinho até você achar um operacional final que se encaixe com seu perfil enquanto você procura vai investindo na bolsa de valores da forma dita acima é ou acho outro outros investimentos que possa fazer e para ir rentabilizando seu dinheiro é mas tome cuidado com golpes né para não ter que cair em golpes também é a como eu já disse a pressa em liga da perfeição a gente tem pressa de ganhar e acaba em vez de ganhar a gente acaba perdendo então você tem que avaliar muito essas questões é invista em conhecimento pois será fundamental para vencer esse é o melhor investimento você pode fazer antes de começar o day trade é investir em conhecimento se você se eu tivesse investido em conhecimento se eu tivesse conhecimento há quatro anos atrás conhecimento que eu tenho agora é eu não teria cometido tanto erro quanto eu cometi nesses quatro anos e eu tenho certeza que muitas pessoas que começaram no day trade sem nenhum conhecimento sem ter investido no conhecimento não teriam cometido tanto erro não é por isso que é importante eu coloquei bem destacado invista em conhecimento pois será fundamental para vencer eu não digo apenas de um curso para você aprender a fazer as operações no day trade eu tô falando de conhecimento sobre sobre esse esse mundo de investimento no geral sobre renda fixa renda variável sendo ações fundos imobiliários é investir tanto aqui quanto lá fora né não se limite apenas ao day trade é eu já tenho anotado aqui em nome de alguns livros que eu peguei em alguns canais no youtube pessoas que todas as pessoas que fazem investimentos é sempre tão citando esses livros e aí eu montei eu tô procurando é pdf tem pdf tem audiobooks para quem não quer gastar dinheiro comprando o livro mas no meu caso eu pretendo comprar esse livro esses livros porque eu gosto de ler eu gosto de ter o livro né eu não não eu nem gosto de olhar pdf essas coisas e audiobook eu não consigo me concentrar o suficiente eu não eu prefiro ler nesse caso me ajuda muito em outras questões né e aí eu tô passando vou colocar aqui a lista de livros os livros que eu já coloquei e se vocês tiverem esse pensamento que tem muita gente que não gosta de ler às vezes a gente começa sem gostar mesmo é não custa nada tem uma página por dia é todos os dias é investir um tempinho meia hora uma hora por dia para fazer essa leitura você vai ganhar muito conhecimento é só com só com leitura de livros para quem conhece é o rick chester né que ele era vendedor de água e aí ele tinha uma oratória muito boa e ele fez revoltado fez um vídeo de alguns segundos e isso repercutiu e deu uma vira volta na vida dele e ele e hoje em dia ele já deu palestras ele faz vídeo pro youtube já fez três livros anos ele mudou completamente a vida dele é e pelo que eu vi o que ele tem falado é que e apesar dele ter deixado a escola né não sei se foi no ensino médio ou coisa assim ele não parou de investir no conhecimento né mesmo ele é vendendo as coisas dele para poder se manter ele investiu em conhecimento através dos livros e você percebe que ele tem é muito conhecimento é pela forma que ele fala pela forma que ele se expressa muito mais até do que muitos universitários é dá para perceber isso então é por isso que é bom tá lendo tá alguns livros aí essa é minha lista é pai rico pai pobre a primeiro livro na verdade que eu indico é a bíblia é tem gente que não não gosta pelo sentido religioso mas eu diria que a bíblia é muito mais do que religião não é tem muita coisa boa é no livro na bíblia e eu já li antes né eu li duas vezes aquela versão pequenininha que a gente recebe na escola e duas duas a três vezes eu não lembro eu já li também há uma versão grande do antigo e novo testamento mas era uma bíblia é de uma de evangélicos que dizem que a bíblia evangélica ela tem menos livros do que a bíblia católica e aí em 2020 eu fiz a prisma e aí eu recebi um livro é da igreja católica e aí eu comecei a ler novamente é então já tem algumas vezes que eu já li antes mas eu voltei a ler enquanto eu não tenho esses livros aí para ler mas enfim eu anotei também os livros do rick do rick chester né pega a visão a favela venceu é escolha o seu difícil são livros dele aí também tem um livro do 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 eduardo né do canal primo pobre é tem livros tem vários livros aí anotados é vocês pausam e anota aí o nome do livro aqui tem mais um pouco da lista todos esses livros aí é mais voltado para investimento esse mundo de investimento quero aprender mais sobre esse assunto e é claro que depois investir em outros livros é sobre outros temas é eu tô focado por enquanto nesses aí mas depois eu quero abranger para outros livros é mas vamos continuar com vamos continuar com o vídeo sobre investir em renda fixa ou fundo imobiliário e ações no youtube tem canais de pessoas que fazem esse tipo de investimento e que passam dicas é uma boa forma de começar a conhecer o assunto é eu não conheço é curso sobre esses assuntos é mas eu tô seguindo vendo aí umas pessoas no youtube tô vendo o pouco que eles passam é a forma que eles passam é simples mas dá para entender apenas comece mesmo com pouco pois o importante é começar que às vezes a gente se prende muito a quando quando eu tiver perfeito começar mas nunca vai tá perfeito então você nunca vai começar se achar isso a gente só começa no errado no que não tá perfeito mesmo a gente começa e aí vai moldando com o tempo para dar para ficar o mais perfeito possível afinal é o tempo vai passar de qualquer maneira então é melhor começar e ganhar do que do que ver que o tempo passou e você não investiu pense bem nisso o tempo vai passar de qualquer forma é você investindo ou não então é melhor você né então é melhor você aproveitar logo já é investindo do tempo que você tem em diante e não pensar no que já passou é três dicas de canais que sigam no youtube que falam sobre investimentos é eu vou passar esses três canais eles investem em fundos imobiliários eles passam bastante dicas né que é o canal domineirinho investidor se eu vejo bastante os vídeos dele o canal do abel investe né eu também vejo os vídeos dele passa bastante dicas né e o canal do tiago barbosa viver de dividendos os três passam dicas mostram como fazem algumas coisas só assistindo a todos esses vídeos dá para entender um pouco sobre o assunto dá para começar devagarzinho e aí depois se aprofundar mais nesse nesse meio né eu sigo também é o marcos oliveiras é esse é no instagram ele passa bastante dicas sobre investimentos né ele foca em tudo ações fundos imobiliários cdb tesouro direto e e outras outros tipos de investimentos e aí basta procurar e você acha né e procura saber sobre o assunto essa inclusive foi uma postagem que ele que ele fez no instagram dele e que eu gostei né é o que irão de falar para você quando você começar a investir seu dinheiro em ativos que pagam rendimentos nem tem pouco é claro que vai colocar pouco e se vai colocar pouco vai render pouco mas aí você escolhe qual lado você quer tá o lado que vai estar ganhando esse dinheiro ou um lado que vai estar falando essas frases não é porque a pessoa pode começar com um sorriso kkk não é porque é bem pouquinho o abel investe eu vi ele falando algo algo sobre isso num podcast que ele fez com os os gêmeos lá de investimento de investimento né esqueci o nome deles que quando ele começou ganhou centavos e riram dele né e ele chegou além disso além dos centavos né porque com o tempo isso ia aumentar e ia ter um bom rendimento né e aí ó com o tempo é ganhando um pouco mais é achando que vai ficar rico né depois a frase muda para melhor comprar dois quilos de picanha mas aí depois com 600 reais é sem você trabalhar né só o dinheiro trabalhando para você é onde você aprendeu isso vão te perguntar né e quando você tiver um patrimônio ganhando rendimentos de 3 mil por exemplo né aí vão dizer você é um cara de sorte claro mas você tem sorte porque você procurou a sua sorte né você não ficou esperando a sorte cair no teu colo e aí quando seu rendimento ficar muito mais alto então né aí vai tá falando deveria ter começado antes mas não começou né porque riu no começo e é tipo é assim mesmo aí você decide se quer ser a pessoa que tá recebendo os valores ou se tá falando essas frases mas seguindo em frente com o vídeo depois de investir em renda fixa ou outros investimentos depois de se firmar com um bom conhecimento e investimento na renda fixa ou em ações e fundos imobiliários né que renda variável e ter bons lucros de dividendos vindos dessas fontes aí acredito que que poderia se aventurar no day trader mas lembrando que sem arriscar o dinheiro dos investimentos e nem da reserva de emergência porque quanto menos peso você colocar no seu psicológico mais fácil será para você vencer no day trailer guarda bem essa frase porque quanto menos peso você colocar no seu psicológico mais mais fácil será para você vencer no day trader porque poucas pessoas vivem de day trader é eu coloquei essas respostas porque é o que eu acredito que seja isso você pode ter uma outra ideia sobre isso caso você tenha uma outra resposta é coloque nos comentários é eu acredito que o fator principal para afetar o psicológico é justamente a questão do dinheiro por isso que eu dei aquelas dicas né querer fazer dar certo logo e não se dar tempo ao tempo querer ganhar muito além do que conseguiu investir tudo é possível mas a maioria das vezes atrapalha né porque eu já vi é o meu mentor falando que uma pessoa procurou ele e eu queria colocar 10 mil para ganhar acho que 10 mil uma coisa assim é só quando não vai bater entendeu é querer começar sem estar bem seguro financeiramente sabe a questão do investimento é justamente isso se você tem investimentos e você tem uma renda que cai no teu colo todo se você tem nem dinheiro nem sequer ter que trabalhar é isso vai ser um alívio para você porque no dia que der errado é infelizmente bateu um mês ruim no dia que você perder dinheiro é no day trade porque não é só ganhar infelizmente você tem que aceitar que tem a questão da perda e se você não aceitar isso nem tem como você entrar nesse meio e se você tem é um rendimento caindo na sua conta é se você tem dinheiro trabalhando para você sem você fazer nada é você vai ficar mais aliviado e se você tem reserva de emergência tudo tudo certinho tudo alinhado como eu coloquei antes é isso não vai ser uma questão vai te atrapalhar mesmo você tendo um mês ruim no day trade por isso que eu falei queria começar sem estar bem seguro financeiramente sem dívidas com reserva de emergência separou a reserva do day trade que não mistura com o resto tem investimentos renda fixa tem investimento em ações e fundos imobiliários e que caem dividendos investimentos todo mês né caem um dinheiro no mês né isso vai te ajudar bastante por isso a ideia dos investimentos antes do day trade e das reservas de emergência e a reserva do day trade né para isso não ser um para isso não ser algo que te atrapalhe outra questão que faz a pessoa também não ser consistente não ser lucrativa no day trade é é não tirar antes o máximo de peso possível das costas antes de começar e como que a pessoa tira esse peso nas costas é com relação ao dinheiro tendo é investimentos que te gerem dinheiro sem você precisar ter que trabalhar um dinheiro extra né porque daí quando você for arriscar no day trade é vai ser é você vai arriscar pouco para tentar ganhar bem porém sem arriscar o que já te dar segurança que seriam os investimentos e também outra questão que atrapalha é não buscar o máximo de conhecimento no que está fazendo é eu errei muito nessa questão é a gente não buscar conhecimento no que a gente tá fazendo conhecimento não só com relação a procurar um bom todo o que tinha ensino a executar direito as as operações como também conhecimento sobre tudo relacionado ao investimento e a gente não busca o conhecimento antes já quer entrar em tudo e e dá tudo errado da zebra né atrapalha tudo conhecimento é poder escreve é isso conhecimento é poder o conselho que dou é que para o day trader procurar uma mentoria ao vivo nada de curso gravado o curso diz o curso disfarçado de mentoria né quem diz aqui estava aquela mentoria que diz que mentoria mas quando você vai ver não é ao vivo é tudo gravado onde tudo é gravado e que mostre somente gráfico parado isso é horrível o day trade que está ensinando ele precisa também ser lucrativo como é que vai ensinar uma coisa que ele não sabe e é só o que tem é isso pilantra tem muito pilantra a gente tem que tomar muito cuidado com isso e o day trade no mínimo no mínimo é tem que executar as operações que ele disse que faz na bolsa de valores ainda que seja em replay de mercado é melhor do que gráfico parado pode ter certeza disso porque se ele é só mostra o gráfico parado será se ele consegue executar pelo menos no replay não é pergunte as pessoas que conhecem a boa mentoria que você procura sobre ela ser ao vivo e tudo mais faça perguntas e infelizmente é ainda não é garantia de que você vai achar uma boa mentoria mais é melhor para mim sentar assim não ir logo de cara no que você na propaganda que você vê que te iludiu né o cara tem tarrão mansão e mostra boleta enorme e no final das contas você compra o curso e é muito ruim muito ruim tá cheio de curso assim no grupo gafanhotos do mercado né porque criar um grupo no telegram chamado gafanhotos do mercado justamente por isso muitas pessoas revoltadas com esse monte de curso que era porcaria e aí juntaram um monte de curso lá que aí as pessoas não precisavam pagar tão caro para esses cursos só ia lá e pegar o curso e e aprendi eu cheguei a pegar alguns cursos lá eu outro erro que cometi foi não ter focado né é em uma coisa só eu paguei sim curso lá no início eu cheguei a pagar um a mas não era o meu perfil aí eu investi em outro mas foi um lixo uma porcaria aí eu descobri um garfo de mercados não vou pagar por curso mais não vou pegar o que tem aqui ou procurar na internet mas também foi um erro também que eu cometi tá certo outra dica que eu dou é não use sala de cal pois elas serão um atraso no seu conhecimento vai parecer bom mas só parece no final será ruim e eu dou essa dica porque eu entrei em várias salas diferentes e eu sei o que estou falando entendeu eu já experimentei várias salas e nenhuma me ajudou em absolutamente nada 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 só me atrasou por isso que eu digo foque em aprender e não depender de terceiros compre e leia livros sobre investimentos por isso que eu dei aquelas dicas daqueles livros né compre e leia livros sobre investimentos ou ao menos procure pdf é desses livros ou audiobooks é que tem pela internet de graça já é um começo mas mas permite procurar esse conhecimento é invista em conhecimento se você acha caro pagar pelo conhecimento é porque não sabe o quanto custa a ignorância eu coloquei o nome do nando moura porque porque foi ele que falou essa frase sabe é como eu tinha dito anteriormente que eu não ia mais pagar por um curso nenhum que eu pegar tudo de graça o que der o que tivesse no youtube ou nunca foi outro mercado pois é mas quando ele falou essa frase eu tomei um banho de água fria né porque é verdade só que a gente não vai investir em qualquer porcaria a gente tem que investigar bem é no que investir em conhecimento para depois está é investindo e essa frase dele foi foi o que me deu esse toque para investir numa mentoria que eu fiquei sabendo recentemente e foi por isso que eu peguei e entrei essa mentoria porque às vezes às vezes é necessário quem não quer investir acha que consegue achar uma forma de ganhar o conhecimento de graça tudo bem não tem problema nenhum desde que foque cem por cento no que você achou né porque foi um erro que comente bastante também é não ter focado cem por cento no que eu achei e aí eu fui trocando fui fui mexendo em várias coisas né robô e forks é salas de cal coptrade foi tanta coisa e indicadores e eu não foquei cem por cento numa coisa isso me atrapalhou muito inclusive eu cheguei a fazer um vídeo é perguntando se alguém sabia é de algum curso de alguma coisa que fosse boa que pudesse me falar sobre prax session eu decidi largar os indicadores de mão e me focar no prax session e aí eu queria achar de graça né no youtube mas não é assim que acontece e mas graças a deus eu achei uma pessoa que me indicou e eu acompanhei o canal da pessoa no youtube e eu gostei da didática dele e aí eu investi nesse conhecimento agora o resto é comigo né porque não é só pagar pelo conhecimento se eu não correr atrás se eu não me esforçar é para dar certo também não é não tem o melhor curso do mundo vai mudar minha realidade agora é tá tudo nas minhas mãos para mim só depende de mim dicas de mentoria para o day trader eu conheço quatro que três delas talvez eu arriscasse né dependendo da situação dessas quatro a última foi a que eu peguei não é é a primeira eu vou falar que talvez se eu tivesse dependendo muito da minha questão financeira eu talvez tivesse dado uma chance arriscado é mais em outro contexto né se eu tivesse um outro contexto financeiro mas como meu contexto vocês sabem eu não tenho como é não teria como eu pagar essa mentoria é que é a mentoria do guilherme augusto né a mentoria black dele é fora da realidade pagar 30 mil não mentoria não é pelo menos no meu caso eu vejo que ele tem alunos que querem que executam são pessoas com uma realidade financeira totalmente diferente da minha mas eu confesso que se eu tivesse esse é grana para isso eu teria arriscado entrar na mentoria dele é como você sabe o começo é os primeiros vídeos sobre deitei de que eu postei no meu canal foi justamente sobre sobre a sala dele que ele tinha e por isso mas não deu tempo para mim avaliar é como era é todo o operacional dele tudo mais aí eu desisti eu não foquei eu cheguei a pegar os cursos deles no gafanhotos mas o curso dele sinceramente é só tinha vídeo de encher de encher linguiça ali só tinha vídeo de é para encher volume para dizer que é que é curso né o bar o que ele deveria ter focado era no que ele opera e ele só fez um vídeo sobre isso e provavelmente para chamar a atenção das pessoas para para ir para a sala dele né é essa parte foi o que eu não gostei é pessoa provavelmente só ia aprender se fosse ali ao vivo com ele e aí ele montou essa mentoria mas botou um preço bem caro eu acredito que para afastar a maior parte das pessoas que não tem dinheiro para focar mesmo sei lá é a minha ideia não sei não mas eu achei muito caro e aí por questões financeiras não teria jamais como fazer a mentoria dele outra mentoria que eu indico a mentoria da da trader gil do canal do youtube trajetória trader é ela posta lá olha não tem muito segredo não ela usa renco e cruzamento de médias mas ela tem mentoria ela não não faz propaganda de mentoria não é a gente tava perguntando e aí porque pessoas queriam que ela fizesse mentoria e ela tem mentoria sim para quem quer o renco e cruzamento de médias eu não peguei porque é justamente eu não quero mais mexer no renco e nem indicadores é eu tô querendo e aí no caso as outras duas em turistas que indico é são sobre prática 7 do guilherme também é mas o preço não é absurdo a mentoria do cara do canal do youtube trader na real ele me parece muito sincero e ele está sempre desmascarando é os as pessoas os falsos gurus né de três os falsos três né e é me parece ser ser boa e tá num preço é legal mas eu não peguei a mentoria dele porque não sei exatamente com que ele trabalha e aí eu acabei deixando de lado né eu quase eu pensei mas é eu vi que ele mostra sim ele operando mostra que a conta real e tudo certinho mas não dá para entender exatamente o que ele usa o que ele faz mas como ele faz para tá operando daquele jeito e aí eu fiquei com o pé atrás de vai que eu gasto dinheiro com essa mentoria e acaba não sendo o que eu quero né acaba eu não não consigo me adaptar ao operacional dele né eu fiquei pensando isso aí por isso eu não peguei a mentoria dele e aí eu peguei a mentoria do bruno borges ele tem um canal no youtube basta procurar né uma pessoa mostrou a maratona que ele fez né confesso que eu tava num grupo e a gente tava falando da mentoria do raidam e aí é que é sobre smc e aí ele essa pessoa falou que há certas questões com raidam né e aí eu fiquei de olho nisso fui falar com ele no privado e aí ele me deu a dica desse bruno borges que eu não conhecia até então e eu queria muito ter conhecido o bruno borges é em 2022 né mas tudo tem o seu tempo né e foi assim o processo e quando ele mostrou um vídeo do de apresentação é ele não foi ele não fez enrolação tá ele simplesmente mostrou o que ele fazia é um replay de mercado sim mas ele ele explicou como era tudo e depois fez as operações e eu gostei bastante e aí eu fui maratona e fui apresentado esse interior dele no ano passado em outubro eu fiquei sabendo mas aí eu tinha que juntar dinheiro para pagar pela mentoria né e nesse período eu corri para o canal dele no youtube e maratonei todos os vídeos dele e eu gostei e aí eu decidi me dar essa oportunidade e aí eu tô nessa mentoria dele na agora nessa turma de janeiro vai ser dois meses né janeiro fevereiro é a mentoria dele que eu vou fazer que eu tô fazendo né eu tô gostando bastante das aulas é ao vivo né à noite e é isso e vamos seguir com o vídeo essas são as quatro mentorias que eu conheço tá é que eu poderia tá arriscando em entrar nelas tem muita muito curso ruim muita mentoria ruim mas também tem mentoria boa e essas quatro são as que eu arriscaria a entrar tanto é que eu escolhi uma para entrar as outras eu eliminei por questões né por certas questões aí até porque eu não poderia focar em todas as mentorias né tenho que pegar um método só e aprender me especializar nesse ponto que aí sim eu vou conseguir é vencer mas basta você pesquisar deve além dessas caso vocês não tenham esse perfil dessas mentorias que eu apresentei é pode ser que tem alguma outra mentoria que faça o seu tipo faça o seu perfil é pesquise direitinho que você com certeza encontra é tem muita coisa ruim mas também tem coisa boa aí no mercado é questão de pesquisar mas dando continuidade ao vídeo é dica de ouro independente do operacional escolhido foca 100% nele e não fica trocando isso vai te atrasar muito em seu crescimento no day trade tá isso foi uma questão que me atrapalhou muito nesse tempo todo eu fiquei pulando de galho em galho né que trocando de operacional de de setup toda hora e e aí atrapalhou meu crescimento no day trade e é por isso que eu tô é no que eu tô e quando eu peguei agora a mentoria do bruno eu decidi descartar tudo que eu já tinha visto antes descartar todos os indicadores tudo que eu já usei o que eu aprendi é resetar tudo e começar como se eu tivesse com essa não agora não é fácil esquecer algumas coisas mas a gente consegue eu vou focar é cinco cento nisso e aí a dica que eu dou é para que você faça o mesmo quando você achar o seu operacional é ideal foca 100% nele e não troque por outro não fique trocando não fique mudando porque isso vai dar um atraso muito grande na sua evolução tá é planeje o melhor gerenciamento e siga a risca pois gerenciamento é tudo no day trade e fará você ter sucesso se você fizer o melhor gerenciamento e seguir a risca ele não burlar ele o seu gerenciamento qualquer operacional vai dar certo quer dizer desde que não seja de preço médio enfim mas vocês entenderam é o gerenciamento é é fundamental é o é uma das questões que mais pode te ajudar ou atrapalhar dependendo de como você formar o seu gerenciamento então é seja fiel ao gerenciamento de risco não é fácil mas também não é impossível tudo vai depender da sua dedicação é como eu tenho dito é focar 100% no que você pegar para aprender e pegar o melhor gerenciamento é foco e tem que se dedicar a estudar não é só estudar né só assistir o vídeo como o meu mentor falou é que quando ele foi aprender ele apenas quando ele foi aprender ele apenas assistiu é a mentoria dele e não e foi executar e isso não era o estudar que ele deveria estudar mesmo e isso atrapalhou ele ele só entendeu isso quando ele dedicou um tempo da do tempo da vida dele é um horário para ele para focar em estudar tipo gráfico o gráfico parado fazendo backtest backtest com gráfico parado mesmo para dominar ele passou seis meses fazendo backtest que ele falou seis meses fazendo backtest com gráfico parado para depois passar para o replay e depois passar para a conta real quando ele fez isso aí foi que ele dominou o mercado tempo de tela conta muito para então acelerar o seu processo de aprendizado faça muito backtest teste backtest é teste com gráfico parado pois se não dominar ele parado vai ser mais difícil dominar ele andando entendeu é como eu disse aí é se você fizer backtest pegar um operacional e estudar com backtest vários gráficos né vários vários dias de backtest é quanto mais você fizer mais você acelera o processo de aprendizado é porque se você pega apenas o ab3 no ao vivo de manhã quanto tempo você não vai quantos dias meses o ano você não vai ficar na frente do computador apenas para tem para tentar colocar na sua mente o operacional e aprender e se você fizer o backtest dos gráficos já anteriores que já passaram isso vai te dar mais tempo de tela é isso é mais dica de ouro é não viva apenas do day trade tenha mais de uma fonte de renda é por isso que eu passei as dicas lá de investimento os traders que conheço que vivem do day trade não abandonaram o emprego completamente e os que abandonaram possuem investimentos onde tiram rendas extras que os deixam em uma posição confortável para ficar tranquilos na profissão de day trade é os três que eu conheço que vivem de day trade é uns eles não abandonaram o emprego eles trabalham à noite né ou então não operam o dia todo trabalham à tarde assim e os que não tem um emprego né ou abandonaram o emprego eles possuem outras rendas né é o meu mentor mesmo ele tinha uma empresa lá diz o corretor de segura uma coisa assim é mas ele depois que ele vive é do day trade ele não abandonou isso e ele disse que tem quatro rendas extras e ele tá querendo formar mais né ele investe em ações a longo prazo então é isso é não pensa que a eu vou trabalhar com o day trade vou ficar só no day trade não porque isso isso é não é bom para você é bom diversificar e trazer ganhos de outros de fazer outras rendas né trazer ganhos de outros lugares e isso também te deixa mais leve para estar executando o day trade porque já pensou se você só depende de 100% do day trade e você pega um mês que você não vai bem o quanto que isso vai ser vai pesar nas suas costas e vai fazer com que que talvez você passe um tempo maior não indo bem onde ter justamente porque você tá pressionado a que dê certo mas se você tem outras rendas é isso não vai ser um peso nas suas costas porque você vai se sentir mais aliviado porque você tem outras rendas de onde tirar é seu dinheiro que vai te bancar por isso dessas dicas e aí pense bem nessa questão é uma dica que eu dou também é assistir o vídeo desse cara aqui é eu vi eu assisti essa esse podcast né alguém que este nome do canal é com esse cara eu não conhecia ele mas eu vi recentemente o podcast com ele é um podcast sobre treino e se chama adriano né do x trader uma coisa assim e eu achei muito interessante porque ele falou tudo aquilo que eu falei aqui no vídeo né toda a questão de dele quebrar é como todo o processo dele no day trade é como foi difícil e como ele quebrou várias vezes e que depois de muito tempo que ele percebeu algumas questões ele teve que voltar atrás e ia trabalhar e aí continuou estudando 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 é e o tempo que ele levou é para tratar firme no day trade demorou por questão porque ele não não conseguiu um planejamento é enfim vocês vão entender o que eu tô falando se vocês assistirem é o podcast né se tem essa oportunidade de assistir esse podcast ele é muito bom e fala e ele retrata basicamente o que a grande maioria acaba cometendo de erro é aí vamos seguir adiante é essa aqui foi em um dos grupos que eu participo é essa pessoa ela é aluna ela foi ela foi aluna do desse meu mentor né e ela já conseguiu a consistência né e aí ela tava a gente tava comentando lá no grupo e aí eu fiz umas perguntas para ela né porque tá um fã comentários aí ela falou que por exemplo no dólar ela ela determinou ela fez um planejamento sabe para dar certo ela só pega seis pontos seis pontos no dólar disse que não importa tanto que o dólar onde ela só quer seis pontos e ela só faz uma única operação por dia acontece que acontecer é seis pontos ou de ganho ou de loss ela determinou isso para ela é a disciplina é a mãe do sucesso no mercado financeiro resposta dela e ela já está consistente há um tempo no mercado financeiro então pega essas dicas dela também sem disciplina e gerenciamento de risco impossível vencer nesse mercado como eu venho falando em todo esse vídeo aí eu perguntei quanto de stop e como tem sido a assertividade no mês ela falou é eu trabalho um para um ou seja ela pega seis pontos ou é ganho e nós é uma única operação essa semana também um stop porque viajei e esqueci que o que não tem a obrigação explicou aí é na região a forma que ela opera né mas chegou a ficar dois ela chegou a ficar dois meses invicta pois só faço uma única operação ela só faz uma única operação no dia máximo que dura é três minutos mas para mim montar essa estratégia eu validei ela por meses estudei 12 horas por dia agora só faço isso para o resto da vida né claro porque quando a gente acha é forma certa de operar e certo não vai não tem o porquê de mudar mas veja bem o tanto que ela estudou 12 horas por dia durante vários meses o mercado pode subir mil dez mil pontos só quero os seis pontos não era dando esse exemplo é aí ela comentou assim também é o segredo da tão sonhada consistência é você escolher uma peça do operacional e repetir ela de novo de novo e de novo e de novo e de novo e de novo até essa informação virar um programa inconsciente um hábito aí é só sucesso o maior erro da maioria é pular de galho em galho querendo setup milagroso né que é o meu caso é impossível uma pessoa que só faz uma coisa todo dia não ter ganhos pois como o mercado é pura repetição a matemática fecha bonito aí ela falou mais uma vez disciplina é vida depois que aprendi ea respeitar o gerenciamento minha vida no trade mudou radicalmente boa noite a todos é como eu tenho dito disciplina paciência e gerenciamento e aí a pessoa consegue eu só fui entender isso só vim entender essas questões agora depois de quatro anos perdidos aí eu fiz esse questionamento coloquei em alguns para algumas pessoas me responderem queriam queria fazer umas perguntas estou criando um roteiro para um canto para um vídeo no meu canal e queria analisar a resposta de alguns três sobre o assunto aí queria saber se você poderia me passar sua visão sobre o assunto então analisando toda a sua caminhada que você teve nesse meio você considera que já está no ponto que queria estar se a resposta for não acredita que está perto de chegar no ponto que queria estar a pergunta dois processo foi muito longo para estar nesse ponto pergunta três você faria alguma coisa de diferente para estar nesse ponto a pergunta quatro se pudesse voltar no tempo o que que faria diferente para fazer dar certo e a questão 5 e conselhos daria a uma pessoa que ainda não entrou nesse meio da bolsa de valores e pensa em entrar agora é você que tá vendo esse vídeo se quiser responder essas questões aí deixa nos comentários eu gostaria de de se tiver alguém que as pessoas não costumam comentar nos meus vídeos né mas se tiver alguém que possa responder aí embaixo comentários aí eu vou ler aí vamos a resposta de algumas pessoas é essa pessoa respondeu bom dia eu queria não eu ainda não estou onde quero estar porém sei que estou no caminho certo e melhorando a cada dia a resposta 2 eu considero processo no tempo ideal pois o que vem muito rápido te pega despreparado e o que demora muito cansa e te faz desistir o 3 sim eu começaria aqui no mercado nacional e não como comecei no mercado internacional perdendo muito dólares a 4 é a mesma coisa acima e a 5 é ele respondeu assim estude e não desisto nunca desistir é para os fracos e os fracos nunca vencem no final da mesma forma que os persistentes sempre são muito bem sucedidos no final é já esse respondeu é assim não sim enorme é entraria menos no youtube focaria apenas uma estratégia e a quinta é não assistir a vários canais a vários canais várias estratégias e descobrir o seu perfil operacional cada um tem o seu este respondeu não falta um pouco de gerenciamento de risco e psicológico é a questão 2 é foi desde 2019 é a questão 3 é mais disciplina e respeitar o mercado a 4 é mais disciplina e respeitar o mercado e a quinta é não o conselho para os novatos não acreditar que você vai ganhar dinheiro menos de um a dois anos não se iluda qualquer qualquer técnica qualquer técnica que siga siga e seja disciplinado usando gerenciamento de risco sempre é isso mesmo é os dois primeiros anos é só estudo mesmo porque dificilmente é raro as pessoas a pessoa que que com um ou dois anos consegue virar essa chave se a pessoa focar no plano certinho de fazer tudo certinho o que é muito difícil né como pegar por exemplo esse planejamento que eu coloquei nesse vídeo e executar ela tem mais chance de chegar nesse se ela entender o vídeo todo que eu passei entender as dicas e que eu passei aqui ela tem chance de conseguir sem um ou dois anos mas quando a gente não tem informação nenhuma é dificilmente é isso acontecer de um a dois anos a pessoa ganhar dinheiro do mercado na verdade nesse tempo você vai aprender na base do ódio né você vai mais a perder e por último essa pessoa respondeu sim e não tem dois projetos em andamento ao mesmo tempo operar e ajudar quem opera sendo que meu percurso em ajudar até o momento ainda não está completo mas o meu operacional já está bem definido e indo bem então acredito que em breve devo chegar onde queira estar com os dois projetos andando lado a lado a segunda resposta é o processo está sendo longo completando seis anos e ainda não está terminado é até a resposta 3 é não teria desperdiçado tempo e recurso com pessoas que só querem te vender informações incompletas e tirar proveito da sua busca por melhorar de vida é o que tem é o que tem muito é aí por isso que tem tomar cuidado é com as informações que a gente recebe com o curso que a gente compra é enfim a corta resposta ele não voltaria ou seja não voltaria no tempo né onde estou agora é o sucesso dos tropeços do passado da busca incessante por aprendizado e da revolta interna em não desistir do que queria para minha vida a quinta resposta né sobre a dica para os iniciantes é procure as pessoas de sucesso e busque conselhos ande com quem te faça bem e queira seu bem abandone o que te faz mal e jamais volte a procurar o que você abandonou por não te fazer bem sempre olhe para frente e no máximo para o lado para ver quem te acompanha não deixe ninguém te puxar para trás e te atrasar siga seu sonho e faça acontecer você só tem uma vida para realizar essa foi a resposta dele não é e aí continuando com o vídeo agora peço a você que deixe nos comentários deste vídeo qual seria suas respostas referente às perguntas que eu fiz ou deixe outro comentário caso queira deixe qualquer comentário aí no vídeo por favor se você puder me ajudar também deixe o seu like e se inscreve no canal compartilhe o vídeo se for possível para ajudar o canal estou me preparando para voltar a postar com mais frequência no canal é eu tô tentando me organizar e tô querendo ver o que faço para tá voltando a gravar os vídeos do canal e ter mais constância nas gravações dos vídeos né eu gostaria muito de fazer é gostaríamos de deixar esse canal monetizado ele tá perto de atingir mil inscritos mas ele só tem 800 e poucos pontos faltam cento e poucas pessoas para atingir mil inscritos e depois de atingir os inscritos eu vou precisar atingir as horas necessárias para estar deixando ele monetizado isso me ajudaria muito a ter uma renda um pouco mais de dinheiro e se você puder ajudar fazer comentários nos vídeos quando você assistir o vídeo fazer algum comentário ajuda muito o comentário e like e de repente compartilhar o vídeo com alguém e isso ajuda muito no crescimento do canal quem sabe eu consiga é tirar algum dinheiro algum lucro daqui desse canal se eu conseguir fazer monetizar é muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui eu sei que é difícil ele ficou muito ficou um pouco longo mas às vezes é assim mesmo possível a pessoa precisa ter um pouco de paciência com as coisas e com as informações principalmente se tratando de de fazer um rendimento é todo cuidado é pouco e aí quanto mais informação tiver melhor se a pessoa não tiver muita paciência de ver um simples vídeo no youtube para ganhar conhecimento como que ele vai ter paciência para tá entrando nesse meio do mercado financeiro né para tá lucrando de verdade porque leva tempo tá para ter lucros né e principalmente no day trade leva bastante tempo e muito obrigado para quem chegou até aqui nesse nessa parte do vídeo que eu sei que é muito difícil é complicado tá e esse foi o meu vídeo sobre o melhor plano para entrar no mundo do day trade faça o seu antes de tentar se não quiser quebrar se não quiser quebrar obrigado pela participação de todos é até o próximo vídeo então valeu